Nunca vai ser amor pra vida toda Esse ano tem gostoso que faz um regaço Essas mulheres que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Esse ano tem gostoso que faz um regaço Essas mulheres que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná E quero ir de um mar Nunca vai ser amor pra vida toda Mas você vai ficar lembrando sempre Da marca do batom na sua boca E a saudade do seu corpo quente O jeito que ela fez O cara vai fazer Solta a voz aí não me gratis Pensando em gostoso que faz um regaço Essas mulheres que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Esse ano é um trem gostoso que faz um regaço Essas mulheres que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aí ilude o coração no Paraná Essas mulheres que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aí ilude o coração no Paraná Segure demais o dinheiro Pegar é fácil, tudo é segurar Aí ilude o coração no Paraná